O SEGREDO DA FELICIDADE De pensamentos pecaminosos, de prostituição, etc. Deus deseja que tenhamos um coração puro. Quando nós vamos na palavra de Deus, também, lá em Filipenses 4,8, Deus diz tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Em outras palavras, Deus está deixando claro que em nosso coração, em nossa mente, deve haver apenas coisas boas, deve haver sempre o desejo de fazer o bem, o desejo de fazer a vontade de Deus. Devemos estar livres de todo e qualquer pensamento pecaminoso. Devemos estar com o pensamento fixo nas coisas puras, nas coisas celestiais. Como que está o seu coração? Como que está o seu pensamento? Está pensando coisas erradas? Tenha até mesmo já pensado até em suicídio? Tire isso da sua cabeça. Coloque na sua cabeça, no seu coração, apenas coisas boas. Encha o seu coração de coisas boas, porque esse é o desejo de Deus. Esse é um segredo da felicidade. Aquele que alimenta o seu coração de coisas más, de pensamentos negativos, ele não é feliz. Mas aquele que alimenta o seu pensamento, o seu coração, de coisas boas, de alegria, das coisas de Deus, ele é feliz, ele tem paz no coração. Siga o segredo de Deus e tenha paz e seja feliz. Coloque apenas em sua mente e em seu coração coisas boas. Convido você a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por ter o infinito amor. Muito obrigado porque o Senhor deseja que nós tenhamos felicidade, que nós sejamos felizes. E um dos passos da felicidade é sermos puros de coração. Então limpa, Senhor, o nosso coração, transforma a nossa vida. Enche o nosso coração, o nosso pensamento apenas de coisas boas, de coisas que provêm do Senhor. Guie os nossos passos. Nos dê a felicidade que só o Senhor pode dar. No nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser.